Bom dia, filhos e filhas! Que alegria este encontro com você todas as manhãs de sextas-feiras. Eu quero iniciar mais este programa tratando de um tema que é libertador. Por isso, vou direto no ponto. Filho, largue os vícios, independentemente do vício que você tenha, seja álcool, cigarro, sexo, drogas, mentiras ou apostas. Admitir ter um problema é o primeiro passo para superá-lo. Quer começar a viver de verdade? Quer mesmo? Então vamos lá! Escreva sua carta de desistência. Eu, fulano de tal, diga seu nome, declaro que a partir de hoje eu vou largar meus vícios. Vou estabelecer metas e objetivos. Vou identificar os gatilhos e encarar que eles me enfraquecem. Vou procurar ajuda dos profissionais especializados. Vou tratar minha alma. Eu, diga seu nome, estou desistindo definitivamente deste vício por não ter mais dinheiro para manter esse hábito. Desisto porque quero ser respeitado pela minha família e pelos meus amigos. Diga, eu sou dono da minha vida, mandem meus desejos e escolhas. Por isso, eu posso vencer esse vício que me domina. Filho, você vai conseguir. Eu acredito em você e tenho convicção da sua força de vontade. Vou sem equilíbrio, mensagens motivacionais que ajudam você a ter uma vida mais feliz e equilibrada.